E aí, pinguinzinhos do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez e bem-vindos a mais um vídeo. Galera, vamos lá, vou falar hoje pra vocês aqui de um evento valendo mil gemas. É isso mesmo, cara, mil gemas, ou seja, você tem aí cinco passes de duzentas gemas garantido, beleza? Olha que coisa sensacional. Então, vamos lá entender como funciona isso daqui, como você pode estar ganhando as gemas, beleza? Antes disso, se você é um pinguim, já deixa um like aí, se não for um pinguim, se inscreve pra virar um. Bom, mostra-me um super salto, concurso de vídeo, tá? Então, o que é que você precisa fazer, galera? Em comemoração e atualização do Super Jump Duel, estamos organizando um concurso de vídeos de jogabilidade chamado Mostre-me seu Super Pulo, onde você pode mostrar suas jogadas super divertidas. Como que vai funcionar esse concurso de vídeo, galera? Primeiro, o período de envio, beleza? É de sexta-feira, dia 23 de junho, né? Hoje que eu tô gravando o vídeo já é dia 24, tô postando também dia 24. Até, cara, dia 10 de julho. Então, você tem aí, cara, bastante tempo, viu? Mais de duas semanas aí pra estar enviando esse vídeo, tá? O período de votação é do dia 23 até o dia 13, tá? Então, a partir do dia 14 já não vai. Mas é só, cara, tipo... Enfim, é isso, né? E o anúncio do vencedor é depois das 15, né? De segunda-feira, 17 de julho. Calma aí, mas o período de envio não é até 23? Tô confuso, não. Então, é dia 10 de julho. Ah, não, tá certo. Dia 10 de julho é pra enviar e dia 17 de julho já é o anúncio do vencedor. E como que você pode participar, galera, desse evento pra estar ganhando as gemas? É muito simples, beleza? Como participar? Primeiro, o guia de envio de vídeo. Você vai enviar um vídeo da sua jogabilidade dinâmica, tá? Do Super Jump Duel, né? Do Super Pundo de Duelo. No canal Super Jump Traço Clipes. No servidor oficial do Discord. Leif, eu não faço parte do servidor oficial. Você clica aqui e entra, tá? Eu vou deixar o link desse post na descrição. Vou deixar o... Não, vou deixar o link desse post, né? Porque o vídeo pode expirar, tá? Vários envios permitidos. Ou seja, você não precisa enviar só um. Você pode enviar vários vídeos, tá? Cada vídeo com uma jogada sua. Enfim. Aí você pode enviar o vídeo por meio de métodos abaixo. Primeiro, carregue o arquivo do vídeo, tá? Ou seja, você vai enviar o vídeo pro Discord lá nesse canal, tá? Do Red Tag Super Jump Clips. E, ou o segundo, na verdade, o que você pode fazer é digitar o link, beleza? Depois de enviá-lo para seu canal no YouTube. Que é o meu caso. Eu vou upar aqui no YouTube a minha jogada e eu vou enviar. Mas eu vou enviar um clipe só, tá? Enfim, o guia de votação, galera, de vídeo é o seguinte, ó. Deixe um emoji, um emoji, né? Do Duke, tá? Em um vídeo que você gosta entre os vídeos que foram carregados no canal Smash, tá? Que é o Red Tag Super Jump Clips do servidor oficial. Detalhe, você não precisa dar só um Duke, tá? Meu Deus, eu vou clicar aqui. Você não precisa só clicar em um vídeo com o emoji do Duke. Você pode colocar aí esse voto em todos os vídeos que você gostar, beleza? Seus votos determinarão o vencedor. E as recompensas são as seguintes, galera, ó. As seguintes recompensas serão dadas aos proprietários de vídeos com a maior contagem de emojis do Duke. As entradas do Grande Prêmio, Prêmio de Platina e Prêmio de Ouro serão postadas no Hot Clips do Smash Legends após o término do evento. Hot Clips é do canal deles oficial. Então, olha só que legal, você pode ter sua jogada lá no canal oficial. Uma observação, galera, muito importante aqui. Eu preciso dizer isso de fato pra vocês. É não só vão fazer alguma jogada lá com o Super Pulo no duelo. Fez qualquer jogada e posta lá. Não, cara, não faça isso. Poste uma jogada realmente que você tem que ter alguma coisa de legal. Ou seja, ou um vídeo, você tem que fazer uma jogada linda. Você manda muito bem com o Super Pulo. Ou uma jogada engraçada que você dá o Super Pulo e morre. E tem que ter alguma coisa pras pessoas votarem no seu vídeo, tá? Darem o duquezinho lá. Porque se o voto, se cada pessoa pudesse dar um voto só, aí seria complicado. Mas você pode dar voto em 20 vídeos, cara. Então, assim, infinitos vídeos. Então, se você tiver um vídeozinho bacana, eu tenho certeza que a galera deve curtir lá. Beleza? Inclusive, se vocês verem meu post lá, quiserem dar uma força, eu fico extremamente agradecido, tá? Vamos lá, galera, então. As premiações é a seguinte, cara. Grande prêmio. Um vencedor, tá? Uma pessoa apenas, infelizmente, galera. Vai levar mil gemas pra casa, cara. Mais Smash Legends oficial, Merch Cert. Não sei o que significa dizer isso. Se alguém souber, comenta aí. Não deve ser o Hot Clips, tá? Não deve ser o Hot Clips, mas... Ou talvez seja, né? Enfim. Merch vem de Merchandise, talvez? Não sei. É, aqui eles estavam falando, ó. Prêmio de platina e prêmio de ouro serão passados no Hot Clips. Aqui tem um grande prêmio e o prêmio Awards. A Ward não tá falando de ouro e platina, né? Tipo, tem esse daqui que é o ouro, mas enfim. O segundo, galera, que também é um vencedor, tá? Um vencedor vai ganhar mil gemas, tá? O segundo vencedor vai ganhar 800 gemas, que é o Platina Awards, que é um vencedor só. O prêmio de ouro também é um vencedor. Vai levar 600 gemas, que é bacana. São três passes, galera, de 200 gemas. Ou dois passes de 300, né? Tem um prêmio de prata, são dois vencedores, tá? Vão ganhar 400 gemas. Prêmio de bronze, três vencedores, 200 gemas, que é um passe já, tá? E tem um prêmio de sorteio, que são quatro vencedores, 50 gemas. Então, totalizando quatro, sete, beleza? É, nove, dez, onze, doze. Serão doze pessoas aí, das mais voltadas, que ganharão, beleza? É, gemas, cara. O que é, assim, não custa nada tentar, porque você pode conseguir, e se você não conseguir, beleza, cara. A única coisa que você fez foi gravar um vídeo, beleza, fazendo alguma play. Observação. O envolvimento em qualquer um dos itens a seguir pode resultar na isenção do seu voto. Ver que o vídeo contém algum uso de programa não autorizado, se o vídeo contiver algum conteúdo impróprio, se você enviar o vídeo de outra pessoa, se você enviar um vídeo gameplay de modos diferentes do Super Jump, se o proprietário do vídeo tiver um nome na conta, um nome de conta ou de clã inapropriado, e se você enviou o vídeo para um canal diferente. Assim que a venda terminar, os vencedores receberão um DM, né, uma mensagem, através do Discord, para suas recompensas. Uma vez terminado o evento, poderá ser solicitado aos vencedores que partilhem a sua morada, nome e contato para os efeitos da entrega do prêmio. Recusar-se a cumprir, pode entrar tal, o cara não usa GM, vão te pedir o código de conta, né, para eles poderem te dar a premiação. Os vídeos serão julgados com base no número de votos, tá, galera, por vídeo, e serão julgados individualmente, mesmo que você envie vários vídeos. Se você enviar vários vídeos do mesmo conteúdo, apenas o vídeo com base de votos será julgado. No caso de itens do jogo, você não poderá receber suas recompensas em sua caixa de correios depois que o período do resgate expirar. Por favor, receba suas recompensas antes do período de expiração. Os primos não poderão ser cedidos a terceiros, nem substituídos por outro produto ou dinheiro de igual valor. E, por fim, a programação e os detalhes do evento podem sofrer alterações, não devem sofrer, é muito simples eles conseguirem fazer isso. O único problema que eu vejo é a galera ter bloqueado, eu acho que o meu Discord, a galera não consegue mandar mensagem para mim, né, eu acho. Depois eu vou entrar em configurações lá para ver se eu consigo liberar a DM do Discord, porque vai que eu ganho, e os caras não conseguem me chamar DM, né, por isso eu não recebo premiação. Enfim, bem interessante, né, galera, isso daí. Eles poderiam falar assim, poxa, independente, né, é tipo, qualquer pessoa que enviar lá, tiver, sei lá, 3 votos, vai ganhar, né, 100 gêmeos. Eu ia fazer uma coisa assim, mas, de qualquer maneira, já é bacana, né, que eles vão estar fazendo esses eventos. Eles sempre deveriam fazer isso para fazer a comunidade, né, ficar mais ativa no game. Bom, pessoal, então vamos finalizando esse vídeo por aqui, cara. Deixa o like se você não me deixou ainda, e boa sorte a todos, curtam, beleza, o meu vídeo lá no canal, o hashtag Super Jump Clips, do servidor oficial do Smash Legends. Eu ficarei extremamente agradecido caso você escuta. Enfim, e é isso, galera. Qualquer coisa também, entre no meu Discord, e lá no meu Discord, cara, eu tenho certeza que a galera deve comentar lá e mostrar seus Super Jumps, né, dos Clips, e comentar lá com a galerinha, botar também um like em todo mundo, né, que entrar lá no meu Discord e falar, Lefa, postei o vídeo lá. Vou entrar e vou dar o likezinho lá também para ajudar vocês, beleza? Quem sabe aqui a gente não ganha. É isso, pessoal. Obrigado, vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou, fui!